Olá, boa tarde, agora são 4 horas. Está no ar a primeira edição do Giro. Confira os destaques desta terça-feira, dia 25 de março. A partir de hoje, a Avenida João Pinheiro tem mudança na circulação. A BH Trans divulgou que a conversão para a Rua Guajajaras, na região centro-sul da capital, sentido Praça da Liberdade, será proibida. A alteração será realizada para que o trânsito da região central tenha maior fluidez. O tempo nos semáforos do cruzamento também serão reduzidos. Em ano de eleição, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC-Minas lança livro para estimular a conscientização do eleitor. Mais informações com Mauro Ferreira. O Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC-Minas, Unesp, lança o livro Fé Política e Cidadania Pesquisas, como parte da terceira edição da série Cadernos Temáticos. A obra aborda temas de grande importância para o eleitor, principalmente o eleitor cristão. Eu converso agora com Robson Sávio, responsável pelo Nesp. Robson, qual que é o objetivo dessa publicação? Quais são os temas tratados do livro? Do que ele fala? Olha, o Nesp trabalha geralmente com formação política e formação para a cidadania. O livro trata de pesquisas, mapeando os grupos de fé e política existentes na Arquidiocese de Belo Horizonte. E a grande riqueza desses grupos é que trabalha no cotidiano sobre as questões relacionadas à política, participação social e, principalmente, no ano eleitoral como esse ano, esse livro ajuda os cristãos e os eleitores, de modo geral, os cidadãos, a aprofundarem na fé, mas também na escolha de bons candidatos, na formação de grupos de acompanhamento do Legislativo e ir nas instâncias mais próximas da sua comunidade, nas várias modalidades de participação política. Mauro Ferreira para o giro. O Atlético completa hoje 106 anos e o presente para os torcedores chegou antecipado no último domingo, com a vitória de 4 a 1 contra o América, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. Os atleticanos desejam ainda outras vitórias, entre elas, o Bi da Libertadores. O clube não organizou nenhuma festa de comemoração, mas as torcidas organizadas preparam vários encontros para celebrar o aniversário do time Alvinegro. Esta edição do giro fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!